Olá, neste vídeo nós vamos responder a mais uma pergunta dos nossos internautas. A pergunta foi a seguinte, ele está tendo problemas porque o nome dele tem vários homônimos, vários nomes de pessoas iguais, idênticas ao nome dele. E ele está tendo muitos problemas com isso, inclusive constrangimentos, porque às vezes nas redes sociais as pessoas mandam mensagens para ele pensando que ele é um daqueles outros que tem o mesmo nome que ele. Então ele nos perguntou o seguinte, como é que eu posso solicitar uma alteração do meu nome para que eu pare de sofrer esses constrangimentos e comece a ter paz na minha vida? Meu caro, isso é possível, desde que você consiga justificar que isso está te causando danos, constrangimentos e prejuízo, ok, é extremamente viável e a justiça tem dado, tem essa razoabilidade, esse critério de razoabilidade para ajudar ou atender a esses pedidos com problemas de mudança de nome. A grande questão é a seguinte, se isso não vai causar prejuízo para os seus credores ou para processos judiciais, se isso não vai descaracterizar você como um indivíduo que sempre foi. Giovanni, tudo bem, mas como é que eu vou saber se isso vai ou não? O processo para alteração de nome, você tem que buscar as informações no cartório onde foi registrado o seu nascimento. Você vai fazer um processo, uma petição, busca um advogado de sua confiança, e essa petição vai ser direcionada ao juiz responsável por aquele cartório. Aquele juiz vai pedir apreciação, vai perguntar a opinião do Ministério Público a respeito do seu pedido e das justificações que você fez para solicitar aquele pedido. E o Ministério Público não se opondo, o juiz vai dar uma sentença, oficiando ao cartório do seu registro de nascimento para alterar o seu nome, emitindo uma nova certidão. E aí com essa nova certidão você vai tirar os novos documentos, atualizar o seu CPF e por aí vai. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, acesse giovannessantos.com.br Se inscreva em nosso canal, pergunte também, vai ser um prazer. Estamos aqui para responder as suas perguntas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.